Olá pessoal, estou bem com vocês? Meu nome é Ana Luiz e este é o meu canal Dicas Ana Luiz E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer pizza de frigideira, bolinho de chuchu, duas lembrancinhas lindas de dia das mães Suflete e abobrinha, mousse de paçoca, pataniscas, torta de banana cremosa, bolo de banana diet cremoso, salada mediterrânea Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo Então, se você está curioso, vem comigo